Olá pessoal, então o vídeo de hoje é sobre como contar as células coloridas no Google Docs planílicos. Antes de começar o vídeo, vou pedir para dar aquele like, inscrever-se no canal, vou deixar o link na tela. Obrigado. Então vamos lá pessoal, esse é um recurso que o Google Docs não tem. O Excel também, você também não consegue fazer de forma automática, só com uma forma tipo, ah, conta aí tudo que é verde, tudo que é azul. Isso não tem. Então, o que ele deixa a gente fazer aqui? Eu tenho aqui, ó, as células, tá? E o que ele vai deixar eu fazer é contar as células que estão nessas condições aqui. Então aqui foi aplicado uma formatação condicional, tá? Caso você não saiba fazer, vou deixar o link do lado, vou deixar o link na tela, tá? Tem um vídeo. Se não, não vai fazer a formatação condicional. E aí a gente vai contar quantos, né, tem aqui dentro dessas condições. Então, como ele vai coincidir com as cores, aí dá para a gente fazer dessa forma. Então, a gente vai, pinta a célula, né, com a cor. E depois a gente vai contar as condições. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar esse cara aqui, ó, o COUNTIF e o COUNTIFs. Como que vai funcionar isso? Eu vou utilizar essa regra aqui da tabela para poder somar esse pessoal aqui, ó. E aqui, eu vou utilizar o COUNTIF quando tiver uma regra só e o COUNTIFs quando tiver uma regra não, condição, né? Quando tiver uma condição só, o COUNTIFs. Duas condições, o COUNTIFs. Então, vamos começar. Eu vou dar aqui, ó, COUNTIF. É... Eu vou ter que dar aqui a célula. Tá, o intervalo que eu quero. Ponto e vírgula. Pera aí, deixa eu... Pera aí, deixa eu... E tá com frescura aqui, não tá mostrando, ó. Aqui, ó. O intervalo e a condição. Então, o meu intervalo é esse aqui. E a minha condição é até 40, ó. Então, aqui, mesmo sendo fórmula, eu tenho que colocar aspas. Então, aqui é menor ou igual a 40. Fecho aspas. Fecho ali. E aqui ele já deu. Quantas células satisfazem essa condição? Então, vamos confirmar, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete células se bateu aqui. Se eu alterar aqui, ele vai entrar na condição também. Tá vendo, ó. Vou pra... Pra oito, ó. Já voltou. E agora eu tenho que fazer a mesma coisa com os outros. Então, como tem duas condições aqui, eu vou ter que fazer o CAUT IFES. Tá vendo, ó. O intervalo. A condição, ó. Que é maior ou igual 40,01 Ok, vírgula. Um novo intervalo. Vou repetir o mesmo intervalo, tá. Ponto e vírgula. E o novo critério, que é 100. Que é menor igual a 100. Opa. Lembrando da aspas, tá. Não esquece da aspas. Menor ou igual a 100. Fecha a aspas e ponto. Vamos confirmar aqui, ó. Toco falando 10, né. 1, 2, Opa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. Se eu mudar aqui, então, ele vai cair na regra, ó. Tá vendo, ó. Já foi pra 11 aqui. E agora, como eu tenho uma condição só, eu vou usar o countif. Então, o intervalo, ponto e vírgula, a condição, abre aspas, maior ou igual a 100,01. Fecha aspas, fecha ali. E aqui ele tá falando 9, né. Vamos confirmar, né. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem mais nenhum pra baixo, ó. Bateu certinho. E o legal, por exemplo, ó. Alterei 1. Repara que ele vai mudando aqui, ó. Automático. E aqui, ó. Ele muda tudo automático, ó. Tá vendo? Ao mesmo tempo que ele muda a cor aqui, ele muda aqui também. Então, é praticamente como você contando as cores. Isso aqui, vamos dizer assim. Aqui você não veio colorir de forma aleatória. Você tá colorindo com base num critério. Então, o que que você tá fazendo? Você tá só pegando o critério que você utilizou pra fazer a cor e contando quais as células que satisfazem essa mesma condução. E aí, fica praticamente você colorindo contando as células daquela cor. Pessoal, espero ter ajudado. Agradeço por ter assistido e até mais! e aí, tchau! E aí, Tchau.